salve salve bom dia grupo queria perguntar um barato para o emicida agora dá vem de zap toda semana nós estamos aqui manda mensagem aqui ó não sei qual o lado que coloca aqui mas é mais ou menos por aqui eu acho que aparece no vídeo mande a mensagem para o número que está aparecendo no seu vídeo certo vem de zap fala com nós oi emicida tudo bem olha deixa eu falar eu sou sua amiga eu gosto muito de você fala aí emicida meu nome é pablo eu tenho 20 anos e eu curso filosofia eu queria saber cara é qual a tua brisa com o teu investimento de colocar o rap como ferramenta humanizadora para mostrar uma realidade e tentar mudar ela é o que você já fez por isso e que você ainda pensa em fazer é nós mano salve o pessoal pessoal da filosofia eles gostam dessas coisas não fala aí emicida meu nome é meu nome é pablo eu tenho 20 anos e eu curso filosofia eu queria saber cara é qual a tua brisa com o teu investimento de colocar o rap como ferramenta humanizadora para mostrar uma realidade e tentar mudar ela é o que você já fez por isso e que você ainda pensa em fazer é nós mano salve salve às vezes você nasce em uma condição e seu imaginário é pulverizado por uma pá de informação ruim tudo isso faz com que você acredite que as coisas boas da vida elas não são para você tem um monte de uma pá de parada que a gente faz para destruir essa cultura para destruir esse hábito da gente acreditar que as coisas boas não são para a gente tá ligado dentre todas elas a que eu acredito 100% que a mais profunda é o exemplo é a referência a partir do momento que o moleque que tem a cor da pele parecida com a minha cabelo parecido com o meu nasceu num lugar bastante pobre como eu nasci a partir do momento que esse moleque vê uma referência positiva de alguém parecido com ele essa cultura de acreditar que só as coisas ruins são destinadas para a gente ela começa a se dissipar quando isso começa a se dissipar você começa a compreender que você também é um ser humano como qualquer outro e aí você passa por um processo de reconstrução que vai desaguar lá na sua autoestima você se encontra com ela de novo se levanta a cabeça e volta pra arena tá ligado é eu posso falar um milhão de coisas eu posso pegar o microfone e cantar sobre um milhão de temas importantíssimos nada vai ser tão significativo quanto um exemplo tá ligado então é por isso que a gente faz questão de lutar é por isso que a gente faz questão de vencer é por isso que a gente faz questão de expor que a gente acredita luta ama e vence e é por isso que a gente faz questão de expor essa vitória porque a gente sabe que essa vitória é extremamente contagiante e necessária nos lugares onde a gente nasceu oi se é emicida dá um salve ai meu deus se é emicida dá um salve mesmo mas ninguém acredita na internet mais né falei emicida queria saber se quando você lançou sua primeira mixtape você tinha a noção de que o bagulho seria tão importante hoje em dia quanto antigamente tá ligado porque ouvindo trabalho geral para que ninguém mordeu o cachorro é um bagulho extremamente pesado e creio que vai ser muito difícil alguém fazer algo tão importante tá ligado não que seja uma obrigação queria saber se você já tinha noção de que o bagulho seria tão pesado e fora isso eu queria fazer uma pergunta para o ddn aqui também que é quando vai rolar outra remixtape tá ligado porque foi pela remixtape que conheci a mítrica barbosa vários outros mcs saca e é isso bom dia bom dia que foda primeiro mano você que está assistindo esse vídeo no conforto do celular eu duvido você ir lá no instagram do ddn aqui e cobrar ele tá ligado em caps lock por favor arroba d j n y a c k escreve cadê a remix tape 2 mano solto preso carai escreve com essas palavras em caps lock mesmo por favor não vai responder agora não aquela porra demora três dias para responder o ato tá ligado é tô brincando viu fé mas faz mesmo rapaziada cobra ele aí que ele vai ficar doido vai falar mano o que que vai acontecendo vai lá escreve cadê a porra da mix tape 2 mano solto preso de dn aqui agora é se eu acreditava quando a gente fez a primeira mix tape na importância dela para o futuro eu poderia fingir ter uma falsa modéstia aqui dizer que não mas acreditava eu trabalho no futuro eu acredito muito que a gente faz tem consequências muito grandes eu sempre acreditei nisso eu tinha tanta fé nisso que meus camaradas até estranhava essa fé porque a gente não tinha um ambiente que oxigenava que alimentava essa fé pela crescer mas a minha fé já era grande eu sempre soube que aquela mix tape era uma parada grandiosa talvez o que eu não tivesse exatamente na minha mente fosse a noção de em quanto tempo aquilo seria reconhecido como algo importante mas saber que a gente estava fazendo uma coisa que era muito maior do que nós mesmos isso eu sempre tive a convicção fui valeu rapaziada juízo adiciona nós aí no whatsapp